Olha, eu comecei o jornal de hoje trazendo uma notícia muito triste sobre a morte de uma criança que caiu de um prédio na Vila dos Alpes, aqui na capital. Eu vou direto e ao vivo com a Revana Oliveira, que traz mais informações. Revana, boa noite. Oi, Fred. Boa noite pra você, boa noite a todos. É um caso muito triste, uma situação bem delicada, que a gente até tem que ter cuidado em falar, porque muita gente acaba colocando a culpa na família e essa família já sofre bastante diante de toda essa situação que aconteceu. Então, nós vamos conversar agora com Hugo Lincoln, que é perito criminal, e ele vai nos dar detalhes de como foi o trabalho da perícia lá no prédio, né, o trabalho que aconteceu durante toda a tarde de hoje. Muito boa noite, obrigada pela participação. O que você pode nos contar já do que foi possível averiguar lá no local? Realmente a criança caiu do nono andar? Seria ali uma altura de aproximadamente 30 metros? Boa noite, boa noite, Fred e telespectadores. É, o trabalho da Polícia Técnico-Científica, num caso como esse, passa necessariamente por tentar identificar a natureza dessa queda, né? O histórico era de queda de uma criança de 7 anos de idade, né? O que por si só já é uma ocorrência bastante triste, né, mesmo pra gente que tá nessa área há muito tempo. E o nosso trabalho, então, é determinar a natureza dessa queda. Se é uma queda acidental, se é uma queda provocada por terceiros, se é uma queda autoprovocada, né, provocada pela própria criança. Então, o nosso intuito é esse, analisar não só o próprio corpo da vítima, como principalmente os vestígios do apartamento de onde teria se dado essa queda. E foi verificado que não havia nenhum vestígio de agressão anterior a essa queda. O que que, eu sei que o laudo da perícia que vai apontar todos os detalhes, mas assim, o que que é possível adiantar? É, sem fornecer maiores detalhes, até pra não interferir na investigação da nossa Polícia Civil, né, mas, aparentemente, não foram encontrados sinais de violência, né? E, então, deve-se analisar, nesse caso, eventuais responsabilidades, né, de pessoas que tinham responsabilidade sobre essas crianças, né, a presença de meios de proteção na residência, né, eventuais facilitadores, né, que possam ensejar uma responsabilidade. Tem a informação de que o apartamento passou por uma reforma recente e que, por isso, não havia grades nem telas de proteção. Essa informação foi repassada também ali no momento do trabalho de você? Sim, essa informação, é, houve essa informação, né, de fato, em alguns dos apartamentos nesse condomínio haviam grades, né, a maioria tinha grades, alguns tinham telas, né, e esse segundo consta havia passado por um processo de reforma recente, no qual ainda não havia sido recolocadas a devida proteção. Um caso, eu acho que a gente deve deixar claro é porque uma criança de seis anos, ela não pularia do prédio por conta própria, né, seria realmente, então, o que caracterizaria uma queda, né, talvez na tentativa de descer a janela. Algumas pessoas até comentaram lá que ela queria ir para o apartamento da mãe, que seria no quarto andar, e ela estava no apartamento da avó, que é no nono. Há alguma coisa que a gente pode falar a respeito disso? Bom, a esse respeito, eu acho que o que a gente pode fazer é mais um alerta, realmente, né, é uma situação triste por si só, como você disse, tem que ter o cuidado. Para evitar uma culpabilidade excessiva dessa família que, por si só, já está sofrendo, né, agora, criança é explosiva por natureza, né, não tem uma noção de perigo, né, Então, tem que ser tomadas medidas no sentido de evitar esses danos, né, então, fica o alerta para quem tem, né, quem mora em apartamento, casas mais elevadas, e tenham crianças em casa, ou recebam crianças, ainda que eventualmente, que as medidas têm que ser tomadas, né, gente? É aquela situação em que a gente imagina que algo nunca vai acontecer, mas, infelizmente, a falta de cuidados possibilita que isso eventualmente aconteça. Muito obrigada pela participação, boa noite para você e obrigada por participar com a gente. Fred, então, mais uma vez, a gente reforça, né, essa informação da proteção, tanto em apartamentos, né, até mesmo sobrados, enfim, né, quando se tem ali uma altura que a criança pode cair. E também a gente envia para essa família o nosso conforto, né, um sofrimento muito grande. Eu que estive lá hoje à tarde, pude perceber a dor que todos estavam sentindo, né, enfim, só mesmo o tempo para poder trazer um pouco de alívio para esse sofrimento que vai perdurar, provavelmente, por toda a vida de todos lá. Volto com você. Ivana, muito obrigado. Agradeço também a participação do nosso entrevistado. É aquela coisa, né, fica aqui os nossos sentimentos, a família, não dá nem para descrever o tamanho dessa dor. A gente vai continuar, claro, aqui acompanhando de perto, mas a gente não pode deixar de forma nenhuma de nos sensibilizarmos com essa situação e que a família tenha força nesse momento e que Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau.